Oi, Wagner Moreira novamente gravando um tutorialzinho aqui, hoje eu venho com um tutorial bem legal para quem não gosta de usar o gerenciador, o cliente de e-mail que já vem nativo nos aparelhos Android eu vou hoje explicar aqui como fazer a configuração inicial do cliente de e-mail K9, que é o aplicativo que é o cliente que eu utilizo e que eu mais gosto, tem gente que gosta mais do Aquamei, acham que ele é mais acessível, eu particularmente gosto mais do K9, aí vai de cada usuário, futuramente eu faço um do Aquamei também, um tutorial, ele é um aplicativo gratuito, você pode baixar na Play Store só escrever lá, K9, é, Maio, né, K9 Maio, e ele, e aí vai aparecer o primeiro resultado lá, você baixa e é isso, eu vou aqui no aplicativo, localizar ele aqui Aqui abriu a interface dele, né, como vocês já sabem, eu já expliquei também, aqui no TalkBack, né, não fala com a apresentação das telas, né, não estou falando, são duas versões do TalkBack, por causa que eu estou utilizando o microfone para gravar, e é isso, pois é, agora vamos para as configurações aqui iniciais do K9 Maio Aqui são as considerações do desenvolvedor, né, aí vamos pular isso aqui Vamos em próximo, clicar em próximo, né, aí aqui ele vai pedir o e-mail e a senha Caixa de edição, caixa de edição, endereço de e-mail, caixa de edição Endereço de e-mail, eu vou clicar aqui em endereço de e-mail Teclado ativo Aqui, galera, eu estou usando o SBK, né, ou Soft Braille Keyboard, que é o teclado Braille, né, e eu gosto desse teclado Para algumas coisas ele é muito bom, e é o teclado principal aqui que eu utilizo aqui, depois eu faço um tutorial sobre ele também E é isso, pois nós vamos aqui no, 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 é, colocar o e-mail, né, eu vou pausar aqui o TalkBack, né, para poder colocar o meu e-mail Nada para apagar, nada para apagar, W, A, G, N, I, R Hmm, ponto Ponto, T, A, L, L, K Peraí Wagner ponto tal que apagado T, A, L K, B, A, C, A, A É acento circunflexo É acento, sacroba G, M, A, L Alckback, arroba, mal apagado Só um momento aqui T T, apagar, nada para, nada para apagar Só Tinha primeiramente aqui o, é, o Por favor, coloque seus outros três dedos na tela agora Calibra o teclado para facilitar Definir layout vertical para o teclado Calibrei W, B, G W, B, G apagado W, A, G N, I, R N, I, R Waggon, ponto T, A L K, B, A, C K Não, não vou colocar esse e-mail aqui Não vou colocar o e-mail aqui N, nada para apagar No e-mail principal Eu vou ver aqui W A G G N I R M U R I I A Arroba G M A I L Ponto C U M W A G N R M O R I R A Arroba Isso aqui Vou sair aqui Vou Para a parte de senha agora Coloquei o e-mail Vou abrir O teclado E vou colocar A senha Eu achei que ele vai falar Eu vou tirar aqui o feedback Do leitor Para não falar a minha senha Nada Nada Eeeh Espera Espera WSM Nada para apagar É só um momento Bom Isso deu certo Agora aqui Essa senha Adicionei Configurar uma nova conta Deu certo a senha Eu tirei o feedback Do software Do software Já está começando a cair os e-mails Aqui E assim Agora aqui Eu vou colocar um nome Para quando eu quiser mandar Os e-mails Tipo assim Quiser mandar um e-mail Aparecer Lá na Lá Como remetente Aí eu vou Vou botar aqui Vagner Moreira Nada para apagar Nada para apagar Só botar lá O feedback Novamente Caracteres Palavras Caracteres e palavras W A N N Apagado L I Vagner Apagado Espera aí W A L N I R Wagner Wagner M U R I I A Moreira Espaço apagado Moreira Wagner Moreira Ok Aqui É quando Ali é o nome Da conta Na verdade Aqui é como Vai ser apresentada Quando eu mandar Um e-mail É Vou botar Wagner Moreira Também Aqui Concluir Fim do campo O feedback Suspenso Nada para apagar Maiúscula W A G N E R Wagner 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 O R I I R A Moreira E Pronto Aí agora É só Concluir Vai aparecer Uma janelinha Aqui Não sei se vai aparecer Não sei se vai aparecer Alerta Charge Log É Charge Log Né Aqui nessa mensagem Inglês Aqui é só Vocês Ir Perto Pra quem usa Samsung Fica perto do Botão Home Aqui Ou pra quem usa Motorola Fica aqui no centro Da tela Abaixo Né Na parte central Da tela Só que aqui Na parte Debaixo Né No meio Da tela Na parte Debaixo Aqui Botão A gente clica aqui E pronto Já foi pra Janela de conversação Janela de conversação Não Janela de Visualização De e-mails Aqui Todas as mensagens Wagner Boeira 901.4 KB Aqui A caixa de entrada Vou abrir a caixa de entrada E tem aqui as mensagens Né Essas mensagens Aqui é da lista A 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 pessoa quiser Mandar uma mensagem Bem embaixo Aqui Escrever Clica em escrever Caixa de edição Para Assunto Descubra a mensagem Assunto Caixa de edição Assunto Caixa de edição Para 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 Que é o endereço Que você vai adicionar Assunto Caixa de edição Assunto Que é o assunto E o corpo Do e-mail Que é aqui embaixo Aí tem Tem algumas outras opções Que depois talvez Eu explore mais Que é colocar assinatura Deixar os e-mails Não agregados Porque eles vêm agregados Por padrão Né Acho que é o que mais Adicionar uma outra conta Né Porque aqui a gente pode adicionar Eu já adicionei até quatro contas Mas eu acho que é possível adicionar até mais E É isso Pois é Essa é a configuração Inicial Né Aqui eu já estava fazendo Como são as configurações iniciais Logado lá no servidor E É isso gente Desculpa Por enquanto É isso Espero que vocês tenham gostado Aí Do Do Pequeno tutorial Né E Compartilhem aí E se inscrevam no canal No canal Talkback BR Ok E E É isso Fui Usar impressão digital Ou inserir Se inscrever